Vocês já ouviram falar na regra dos 20 minutos? A gente tá usando essa regra aqui no app e tem dado super certo. A regra consiste em você separar 20 minutos do tempo que você tá em casa pra organizar seu quarto ou algum cômodo que esteja bagunçado. A gente tem separado 20 minutos do nosso dia pra organizar a nossa casa e tem dado super certo. Bom, levou 2 minutos pra gente arrumar o quarto e depois eu fui fazer a boa do banheiro já que a Yasmin odeia fazer esse serviço. O banheiro foi bem rápido também, ele já tava lavado, então a gente só deu uma organizadinha. E aí já tinha ido quase 3 minutos e meio. O que acontece é que a gente cortou o vídeo, claro, pra ir pros outros cômodos pra conseguir gravar pra vocês. Mas o conceito tá sendo seguido e é isso que importa, galera. Continuamos arrumando a nossa sala e por enquanto nos foram quase 6 minutos. Agora a gente foi pra cozinha que costuma ser o foco da bagunça aqui do app. Hoje surpreendentemente tava de boa. Por incrível que parece que foi bem rápido de zerar ela. E aí depois a gente só deu uma ajeitada no quarto passando aspirador. E rapidinho a gente conseguiu zerar essa parte também. Depois eu fui lá pro meu outro quarto. Tinham algumas coisas fora do lugar e eu aproveitei que a gente tava em tempo pra arrumar tudo rapidinho. E nós conseguimos arrumar a casa toda em 12 minutos e 37 segundos. Deu tudo certo e agora a casa tá um brinco de novo.